O presidente Lula anuncia programa para a manutenção de empregos no Rio Grande do Sul. Leilão da Conave garante mais de 260 mil toneladas de arroz para o país. Lançado o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e de Qualificação para Jovens e Adultos. E atenção, hoje é o último dia para as inscrições do Enem 2024. Sexta-feira, 7 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Hoje tem um mutirão social para atender moradores gaúchos que perderam tudo, até documentos. Essa é a ação que acontece hoje na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. O Lago Guaíba invadiu ruas e casas. Muita gente perdeu tudo. Não apenas móveis, eletrodomésticos e roupas, mas também documentos. Por isso, um mutirão social com diferentes órgãos foi criado para atender moradores aqui de Porto Alegre. Essa ação social acontece aqui na Arena do Grêmio. A Receita Federal, por exemplo, vai ajudar a regularizar o CPF, segunda via da carteira de identidade e assistência a imigrantes. A Força Nacional do SUS também participa com atendimento médico e vacinação. Mas quem vai explicar para a gente é o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, o Márcio Garcia, que está aqui e vai falar com a gente. Márcio, bom dia. Obrigado pela entrevista. Quais são os atendimentos que são feitos aqui? Até quando vai? Explica para a gente, por favor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma grande ação com todos os órgãos do governo federal, do governo estadual e principalmente aqui da Prefeitura de Porto Alegre, essa região tão atingida e a saúde não podia ficar de fora. Então nós temos aqui atendimento médico, atendimento assistencial para as pessoas que estão desassistidas por algum motivo, porque a unidade de saúde de sua referência foi afetada, ações de vacinação, orientação para a população em termos de prevenção e promoção da saúde. Então assim, governo federal, governo estadual, governo municipal, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é feito pelas três esferas de governo, junto aqui prestando esse serviço para a comunidade. Você falou em vacinação, há uma preocupação muito grande, tanto do governo quanto da sociedade, em relação às doenças que são causadas pela enchente, como a leptospirose. Como identificar essas doenças? Qual o tratamento? O que deve fazer esse cidadão? Então nós temos duas grandes preocupações em termos de doenças. Essas doenças relacionadas às enchentes, então diarreias, a leptospirose, a hepatite A, são doenças que têm uma relação direta com a água contaminada, e aí principalmente a leptospirose. Então a leptospirose a gente não tem uma vacina, mas é uma doença que pode ser evitada. Então a gente orienta muito a população em relação aos cuidados, principalmente nesse momento da volta para casa, da limpeza, da retirada da lama. Então fazer o uso de equipamentos de proteção individual, então botas, luvas, calça, camisa de manga comprida, um cuidado para evitar a contaminação direta ali com aquela lama, então sempre estar lavando as mãos. E principalmente, são três passos de higiene. Retirar o excesso de sujidades. Um segundo passo, muita água, sabão para fazer uma limpeza. E o terceiro passo, usar uma solução desinfetante, que é uma solução barata, que pode ser usado o hipoclorito de sódio 2,5%, ou a água sanitária, que é muito conhecida por todos. Faz uma diluição de um litro da água sanitária em quatro litros de água, e depois você vem lavando esse ambiente, aí o piso, as paredes, todos os utensílios. Depois disso, aguarda uma, duas horas, quando o cheiro forte já sair, a casa está devidamente segura para voltar. Em relação às vacinas, a gente tem hoje uma preocupação muito grande. Hoje está um pouquinho mais quente aqui, mas estava com bastante frio, baixas temperaturas. É um período que tem muita circulação de doenças de transmissão respiratória. Então, inclusive, aqui na Arena do Grêmio, está tendo vacina contra influenza e contra a Covid, e são vacinas extremamente importantes, não só para esse período, mas o período de inverno. E é importante dizer que o Ministério da Saúde disponibiliza essas vacinas, não está faltando vacina em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e a gente convoca a população para se vacinar. Muito obrigado, Márcio. Bom trabalho para vocês aí. São vários órgãos, várias tendas aqui para atender a população, e que vai até o sábado. São diversos serviços, como vacinação, documentação. São ações simples, mas fundamentais para o exercício de qualquer cidadão. E não acontece apenas aqui na capital. Também há ações no interior do estado, como a Agência Móvel da Caixa Econômica Federal, que percorre os municípios para atender a população. Também tem os Correios, que estão recebendo donativos e entregando às pessoas. Muita solidariedade ao povo gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo federal tem atuado em todos os setores. Social, de educação, saúde, infraestrutura. No Vale do Taquari, por exemplo, são pontes e estradas reconstruídas. Há também hospitais de campanha, que atendem as cidades que perderam as unidades de saúde. Ontem, o presidente Lula visitou a região do Vale. Foi a Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. Visitou o local, devastado pela água, conversou com os moradores e anunciou mais investimentos para o Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. No Vale do Taquari, praticamente todas as cidades foram afetadas pelas enchentes. Em Cruzeiro do Sul, cidade com 12 mil habitantes, o Rio Taquari subiu mais de 30 metros. Ilhados, moradores foram resgatados dos telhados. Nós tínhamos as coisas tudo lá dentro, minhas ferramentas, tudo, rancho, roupa. Botei um daima lá em cima, em cima da chapa. E daí, quando veio, a água já veio daqui. Nós íamos botar a coisa para cima, mas daí já não tinha mais nem como sair. E aí, botamos um daima lá e fiquemos. Quando veio, o bicho começou a pegar e foi, 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 né? E foi aumentando, aumentando. E fazer o quê? Não tinha mais. Deu 3,5 metros a mais, está de setembro. Aqui em Cruzeiro do Sul, poucas casas resistiram à enchente. Esse bairro, que tinha mais de 300 imóveis, foi totalmente destruído com a força da água. Em toda a região de Paço de Estrela, foram 650 casas destruídas. Mais de 5.700 pessoas estão desalojadas. Quase 2 mil moradores afetados e 17 mortes confirmadas. Com o recuo da água, sobraram carros, árvores, entulho. Um cenário devastador. Nas poucas casas que resistiram, moradores tentam resgatar o que podem. Estou recuperando uns tijolos, porque lá onde é que eu vou construir? Eu preciso de fossa, aquele tijolo vai ficar enterrado. Tem alguns tijolos de demolição ali que eu vou reaproveitar, fazer um detalhe na casa. Levar uma recordação daqui pra lá. Depois meus netos podem ver, isso aqui era um pedaço da casa do vôo lá, sabe? Assim, né? O presidente Lula visitou a área destruída. Conversou com os moradores e pediu celeridade na reconstrução das cidades. Eu fiz questão de vir aqui porque, quando eu vi na televisão o que a água fez aqui, a gente precisava ver, para os olhos verem, para a gente poder sentir de perto a angústia que o povo teve aqui. Então, eu apenas reitero o meu compromisso aqui com o governador, com os prefeitos. Nós somos parceiros na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiros na reconstrução das casas, na reconstrução das escolas. Nós somos parceiros na reconstrução da dignidade das pessoas. Pela quarta vez no Rio Grande do Sul, desde o começo das enchentes, Lula também foi ao arroio do meio. Com quase 22 mil habitantes, a cidade também foi destruída. Acompanhado dos ministros, Lula assinou medida provisória para destinar mais recursos para o estado. Entre elas, o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo a mais de 434 mil trabalhadores. Mais de um bilhão e meio de reais em investimentos. O pagamento será feito ao empregado após a empresa aderir ao programa. Em contrapartida, as empresas vão manter os empregos. Nós vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente nos municípios em calamidade. Os municípios em calamidade, os municípios em situação de emergência. Mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. Então, é importante ter clareza disso. Não são todos os CNPJs dos municípios de calamidade e de emergência. Mas são os municípios atingidos pela mancha. O governo já investiu mais de 62 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Entre as ações, o pagamento do auxílio reconstrução no valor de 5 mil e 100 reais que já foram depositados para mais de 100 mil pessoas. Nós já aprovamos 161 mil benefícios. 161 mil benefícios. Isso é um trabalho gigante que foi feito para as famílias que foram atingidas pelo alagamento ou por deslizamentos que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Exatamente na data de hoje, mais de 100 mil receberam. De 240 mil famílias, que era a nossa previsão atender com o auxílio reconstrução que o senhor criou, a gente já tem aprovado em pouco mais de três semanas de trabalho 161 mil famílias. E certamente nas duas próximas semanas nós vamos alcançar a todas. O governo também vai comprar casas para todas as famílias atingidas nas enchentes e que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Nós assinamos a portaria de liberação para que a Caixa possa recepcionar as propostas de unidades habitacionais, sejam unidades habitacionais novas como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Também foram liberadas linhas de créditos para a reconstrução e a compra de maquinários. 15 bilhões de reais que a partir da semana que vem vão ser decisivos para a manutenção da atividade econômica do Estado. Três linhas. O senhor teve a sensibilidade a pedido do nosso povo, ampliou a partir da semana que vem as cooperativas de crédito, o Banrisul, Pepe, atenderam o nosso pedido, as cooperativas de produtores, as cooperativas de educação rural também poderão acessar esses 15 bilhões, com três linhas de financiamento, uma delas para a compra de equipamentos perdidos, equipamentos, máquinas, dez anos para pagar, dois anos de carência com juros zero. Na área da saúde, serão 720 novos leitos clínicos e emergenciais. Após todo um plano feito com o Estado e municípios, nós concluímos o processo de leitos emergenciais. Esses leitos são 799 leitos clínicos e pediátricos, e a eles se somam 120 leitos que já haviam sido autorizados na medida provisória ao Grupo Hospitalar Conceição. Então, são leitos emergenciais por um período de seis meses, para que nós possamos organizar a fase da reconstrução. O presidente Lula voltou a defender apoio total para a reconstrução do Estado e disse que será preciso planejamento para não repetir o desastre. A lição que a gente tira disso é que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer a casa das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno. Vamos fazer parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Arroz de qualidade e a preço justo. O governo brasileiro realizou a compra de mais de 260 mil toneladas de arroz importado em leilão organizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com o governo, o leilão foi realizado para diminuir os impactos no preço do produto, que registrou alto após a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que é o estado produtor do grão. Para evitar o desabastecimento e a alta nos preços do arroz, um alimento fundamental no prato do brasileiro, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizou o primeiro leilão de compra de arroz importado. Foram adquiridas 263 mil toneladas. O leilão é para diminuir os impactos econômicos da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional do cereal. Uma retomada de uma política que não acontecia desde 1987. Estamos muito contentes porque avaliamos que foi um sucesso esse primeiro leilão. Vocês sabem que o governo nos autorizou a adquirir até um milhão de toneladas de arroz, mas como eu tenho dito sempre, não vamos comprar de uma vez só, será escalonada conforme a necessidade. Pelas regras do leilão, o preço do cereal deve chegar ao consumidor por no máximo R$ 4,00 o quilo, valor abaixo da média nacional de antes das enchentes do Rio Grande do Sul, que estava em R$ 5,93. Para se ter uma ideia, após a tragédia climática, o preço do arroz no Brasil chegou até ultrapassar R$ 7,00 o quilo. Segundo a Conab, haverá um rigoroso controle de qualidade para o arroz importado. Ele deverá seguir os mesmos padrões do produto nacional. Esse arroz vai receber uma embalagem específica e também a identificação de produto subsidiado pelo governo. Voltar a fazer estoques públicos de alimentos no Brasil é um dos objetivos da Conab para evitar desequilíbrios nos preços. Mas o arroz adquirido neste leilão é destinado para distribuição imediata. Todo o comércio que quiser fazer a compra deste arroz para poder colocar em sua prateleira e disponibilizar a população, a Conab vai fazer chegar de alguma forma. Ela será feita para pequenos varejos através de venda direta e para os grandes atacarejos e grandes redes de supermercados de forma de leilões. E vamos avaliando o desempenho da comercialização durante o feito. E a quantidade que nós estamos querendo trabalhar, já anunciado desde agora, é que fica em torno de média de 5 mil quilos por mês para pequenos varejos e média de 30 mil quilos para grandes atacarejos, grandes redes de supermercados que têm interesse em comprar. Esses limites são mensais. E olha, a agenda do presidente Lula hoje será em Brasília, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. E é para lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Jéssica Gonçalves. Oi, Jéssica, bom dia. Quem o presidente deve receber hoje por aí? Oi, Vanessa, bom dia para você. Ótima sexta-feira para você e para todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula, como você disse, vai passar o dia despachando aqui do Alvorada hoje. Agora, no início da manhã, ele se reúne com representantes da Casa Civil, incluindo a ministra substituta, Miriam Belchior, além do ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Laécio Portela, e do chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola. Às 11 horas, ele recebe o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil, e tem uma reunião por videoconferência com o ministro da Educação, Camilo Santana. À tarde, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Wellington César Lima, e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. É isso, Vanessa, a gente segue acompanhando a movimentação por aqui. E a qualquer momento, a gente volta com mais informações. Volto com você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. E o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, segue cumprindo agenda na China, onde ele lidera uma delegação brasileira de ministros e empresários que busca fortalecer os laços e estabelecer cooperação em várias áreas. Hoje, Alckmin esteve reunido com o presidente da China, Xi Jinping. O objetivo é atrair investimentos em áreas estratégicas, como transição energética, infraestrutura e agronegócio. Alckmin e os ministros devem apresentar, entre outras iniciativas, o plano de integração em infraestrutura e opções de investimentos dentro do novo PAC. E em Pequim, na China, o vice-presidente participou da reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN. Foram assinados acordos em diversas áreas, como agricultura, finanças e meio ambiente. O encontro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, realizado em Pequim, reuniu representantes de 21 ministérios e agências governamentais brasileiras. Criada há 20 anos, a COSBAN é chefiada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e pelo vice-presidente chinês. Durante o evento, foram assinados acordos em diversas áreas, como agricultura, finanças, meio ambiente, indústria, saúde, educação e cultura. A Alckmin agradeceu a solidariedade do governo chinês diante da tragédia no Rio Grande do Sul e saudou os recentes anúncios dos novos investimentos do país asiático, que, segundo ele, tem contribuído para a política de neo-industrialização brasileira. Com essa política, desejamos não somente incrementar a empresa nacional e gerar empregos de alta qualidade. Almejamos promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Brasil. As empresas chinesas que operam no Brasil são conscientes da relevância do desenvolvimento científico e tecnológico conjunto. Veja a seguir, lançado o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e de Qualificação para Jovens e Adultos. E mais, lançado o novo Guia Brasileiro de Ocupações, que orienta os jovens na hora de escolher uma profissão. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o tema agora é educação. Apesar de registrar avanço nas últimas décadas, o analfabetismo ainda é um desafio no Brasil. De acordo com o último censo, 7% da população ainda não sabe ler ou escrever um bilhete simples. De olho em superar esse desafio, o governo federal lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo. Foram 48 anos fora de uma sala de aula. Quando jovem, a prioridade era trabalhar para se sustentar. Comecei a trabalhar e nesse ente do trabalho e a escola veio o casamento. Veio os filhos, a esposa, filho e aí continuei trabalhando e não deu mais para voltar para a escola. Até que Evan decidiu que era tempo de recomeçar. Ao mudar com a família para João Pessoa, virou vizinho de uma escola que oferecia educação de jovens e adultos. Nela, concluiu o ensino médio e agora passou na Federal da Paraíba. Aos 62 anos de idade, é calouro do curso de Engenharia de Energias Renováveis. É muito gratificante a volta da escola, a volta às aulas. É uma coisa fantástica. Eu estou muito rabiante, estou muito feliz. A superação do analfabetismo ainda é um desafio para o país. De acordo com o Censo de 2022, 7% dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade não sabem ler nem escrever. São 11 milhões e 400 mil pessoas para quem simples letras no papel são um grande enigma. Os números do analfabetismo revelam também a desigualdade no país. A taxa de pessoas não alfabetizadas, pretas e pardas, é mais que o dobro das pessoas brancas. 68 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais não concluíram a educação básica. E desses, 60% são negros. 57 milhões estão nas cidades, 15 milhões no campo. Entre as pessoas privadas de liberdade, 81% não concluíram a educação básica. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.009 não ofertam a EJA. Para mudar essa história, foi lançado o Pacto pela Superação do Analfabetismo. Ao todo, serão investidos 4 bilhões de reais em diferentes ações, como o programa Dinheiro Direto na Escola e a oferta de 3 milhões e 300 mil novas vagas na EJA. O analfabetismo no Brasil é uma chaga. Nós não podemos mais conviver com um terço da nossa população sem ter concluído o ensino fundamental. Nós não podemos conviver com essa chaga de 11 milhões de brasileiros e brasileiras não alfabetizados. Nós não podemos conviver, sorriso, com mais de 700 mil jovens que não são alfabetizados. Esse é um desafio da nossa geração. O Pacto tem 12 programas e ações. Entre eles está a oferta do Pé de Meia a 135 mil alunos do Ensino Médio da EJA. Outra medida é a retomada do Programa Brasil Alfabetizado, que oferecerá 60 mil bolsas para educadores populares e 900 mil vagas para jovens, adultos e idosos. No Pacto pela Superação do Analfabetismo também está a integração da EJA, a educação profissional e tecnológica, a formação de gestores e professores e a retomada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem Urbano e Campo, que deve alcançar 100 mil estudantes até 2026. Os alunos da EJA vão receber livros didáticos a partir do ano que vem e a medalha Paulo Freire vai reconhecer as iniciativas que se destacarem na superação do analfabetismo. Nós temos que implementar nesse país uma cultura de indignação em relação a esses números de alfabetização no nosso país. É inaceitável, repito, é inaceitável um país tão desigual como esse país, as pessoas não compreenderem a importância de acabarmos com o analfabetismo nesse país e garantimos que todos tenham o direito de ler e escrever nesse país. E olha, atenção estudantes, o prazo para inscrição no Enem 2024 termina hoje, sexta-feira. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior. Então, quem tem interesse e ainda não se inscreveu, prepare-se para fazer isso hoje. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O estudante que realiza o Enem usa a nota obtida no exame para concorrer a vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, além de instituições de ensino particulares. E também é possível participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Estudante do terceiro ano do ensino médio, Pâmela vai fazer o Enem pela terceira vez. É a primeira valendo. As outras foram para conhecer a prova. Ela se antecipou. Fez a inscrição logo que abriu o prazo. Eu fui logo fazendo porque eu preferi. Eu acho que é melhor do que deixar para depois, porque depois às vezes a gente pode esquecer. Então, eu acho que é bom organizar, sabe? Muito organizado. Realizar o Enem também é um dos critérios para receber uma parcela de 200 reais do Incentivo Financeiro Educacional Pé de Meia, do Ministério da Educação. O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O prazo para se inscrever no Enem termina nesta sexta-feira. A data vale também para os pedidos de tratamento por nome social e atendimento especializado. Depois de fazer a inscrição, na página do participante, vai ser gerado um boleto para o pagamento da taxa de 85 reais para aqueles que não tiveram a isenção aprovada. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. E para quem deseja estudar no exterior, o Enem pode ainda ser a porta de entrada. Convênios firmados entre o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP e instituições portuguesas garantem acesso facilitado às notas dos interessados em cursar a educação superior em Portugal. Com a inscrição feita, Pâmela já definiu sua rotina para passar no Enem. A receita é a organização, porque eu acho que a organização é muito importante. A gente saber organizar a nossa rotina e conciliar com o tempo de estudo que a gente tem. E o foco, sempre tentar manter foco naquilo que a gente quer, mas a tranquilidade também é boa, porque às vezes a gente acaba se desesperando, mas quando a gente pensa, nossa, se eu não conseguir dessa vez, eu posso tentar de novo? Eu acho que ajuda bastante. E olha, a taxa de inscrição no Enem pode ser paga até o dia 12 de junho por boleto bancário, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. E moradores do Rio Grande do Sul terão prazo extra para se inscrever por causa da calamidade pública no Estado. O Ministério da Educação trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá isenção da taxa de inscrição garantida. Imagine construir uma escola de maneira totalmente sustentável, de forma rápida e segura para a comunidade, com a redução média na entrega de 18 para apenas 8 meses. É sobre essa técnica de gestão de recursos que a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação falou durante uma entrevista ao programa A Voz do Brasil. Vamos acompanhar um trecho. É como se fosse uma linha de produção industrial mesmo, em que você tem não aquela ideia tradicional que a gente tem do canteiro de obra, tijolo, cimento, mas todo o projeto sendo estruturado antes nas indústrias e ele chega na comunidade já pré-formatado e com a montagem sendo o momento que eu diria que as pessoas vão conseguir enxergar já a montagem do projeto. O Brasil não tem muita cultura da metodologia industrial, mas quando você vai a outros países, semelhança dos Estados Unidos, é um mercado que é muito pulsante da metodologia industrial. Você toca na parede, você vê, você diz, gente, isso aqui não é de tijolos, no sentido convencional. Então, outros países utilizam enormemente o próprio Reino Unido, até porque essa ideia da metodologia industrial se conecta muito com sustentabilidade. Você ter redução de emissão de gás carbônico, você ter redução de resíduo também na obra. Então, é uma ideia que não só junta inovação com, eu diria, menor tempo na entrega, mas também um índice de sustentabilidade que hoje a gente precisa estar super antenado com isso. E o Guia Brasileiro de Ocupações acaba de ser atualizado e recebeu a inclusão de 19 novas profissões de brinquedista a instrutor de yoga. O documento lista todos os detalhes sobre cada uma das áreas de trabalho reconhecidas no país. A plataforma online reúne informações sobre as mais de 2.700 ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro, além de 424 novas profissões que surgiram com os avanços tecnológicos, com informações sobre habilidades e conhecimentos exigidos para cada profissão, assim como o salário médio, o Guia ainda detalha as maiores tendências do momento. Profissões relacionadas às áreas tecnológicas, importante, mecatrônica, robótica, toda a parte de desenho, de software, profissões nas áreas de sustentabilidade, por exemplo, de critérios sociais e ambientais para investimentos, e também profissões na área de cuidados, na área de coenvelhecimento da população e a mudança do perfil demográfico, cada vez mais vamos necessitar, por exemplo, de enfermeiros, pessoas da área de saúde. Então, são três profissões que, não somente no Brasil, mas também em outras partes do mundo, elas terão uma perspectiva de aumento no futuro. Dezenove novas profissões foram incluídas pela primeira vez no Guia, entre elas, instrutor de yoga, confeccionador de perucas e ufólogo. Esse grupo de jovens de uma escola do SESI, de Brasília, participou da apresentação da plataforma e de um bate-papo a respeito do mercado de trabalho e suas possibilidades de futuro. Mariane tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio. Ela já tem em mente uma profissão, mas garante que o Guia vai ajudar a consolidar a sua escolha. Ele tem muitas informações, né? Então, tipo, ele vai ajudar muito, ele ajuda, na verdade, muito para realmente falar os desafios que eu vou encontrar nesse trabalho, nessa profissão. A ideia do Guia é que ele ajude os estudantes na transição do banco da escola para o mercado de trabalho. Aqui estão detalhados os desafios de cada ocupação, para que a escolha por uma profissão seja cada vez mais consciente. Quando eu consigo ter um desejo, igual digamos que eu tenho vontade, um deles tem desejo de fazer medicina, se eles sabem tudo sobre a profissão, um direcionamento sobre a profissão, ele consegue escolher melhor, ter certeza daquilo que ele quer. Agora, se ele consegue colher informações picadas por aí, ele não consegue formar o foco. E eles estão em fase de formação, formação de identidade, formação social, eles estão nessa fase. Então, quanto mais informação correta e precisa, é melhor na questão da escolha. E os trabalhadores que queiram dar um novo rumo na carreira ou mudar de ocupação, também vão poder contar com o Guia. Profissionais da área de recursos humanos também encontram lá um material farto para decisões na área. Isso serve para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Apesar de eu ter essa curiosidade de querer saber o que vai fazer, hoje no mundo do trabalho atual, há um trabalhador que está naquela ocupação, que quer saber, vai prestar uma vaga de trabalho, aí tem lá a pretensão salarial. Qual é a minha pretensão salarial nessa ocupação? Eu preciso saber qual é a média salarial dos meus colegas, dos meus pares daquela ocupação, dentro daquela cidade, quanto ganha um... Se eu quero ser padeiro, quanto ganha um padeiro na minha cidade, quanto ganha um padeiro no meu estado. Porque não adianta eu colocar uma expectativa salarial parecida com outro estado, ou jogar para baixo, jogar para cima, que pode gerar uma frustração, pode gerar um não entendimento. Então isso é muito importante para que todos possam pensar, e até mesmo alguém que está pensando em uma transição de carreira. Por que não? As pessoas acabam mudando, transicionando de carreira ao longo da vida, vão passar por outras ocupações e podem pensar, poxa, hoje eu sou um trabalhador de tal área, tenho tais habilidades, quais outras áreas eu posso trabalhar com essas habilidades, e que eu posso somar, fazer um curso específico para mudar de área, mudar de carreira e pensar uma transição. E uma ferramenta que ajuda na busca de crianças e adolescentes desaparecidos será usada por mais nove estados brasileiros. Então vamos voltar a falar com a Jéssica Gonçalves, que vai nos contar como e onde esse serviço vai funcionar. É com você, Jéssica. Olha, Vanessa, os estados que aderiram são Piauí, Acre, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A ferramenta, chamada de protocolo Amber Alerts, ajuda a localizar crianças e adolescentes em um raio de 160 quilômetros do desaparecimento, a partir da divulgação de fotos em redes sociais. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a empresa responsável pelas plataformas, que assinaram um acordo de cooperação técnica. Só para a gente explicar um pouquinho como é que funciona, ao receber um caso de desaparecimento de criança ou adolescente em circunstâncias suspeitas e com iminente risco de lesão corporal, a Polícia Civil comunica ao Ministério da Justiça, que aí repassa essas informações para as redes sociais. A empresa, então, divulga fotos e descrição das roupas da vítima e todas as pessoas dentro desse raio de 160 quilômetros que têm conta nas redes sociais recebem, então, uma notificação. A campanha vale para casos recentes e cada imagem será divulgada por até 24 horas. Só este ano, de janeiro a abril, foram registrados mais de 6.400 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos no Brasil. No ano passado, foram 20.400 registros na mesma faixa etária, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Em fevereiro deste ano, a ferramenta ajudou a solucionar o caso de uma criança de dois meses que estava desaparecida no Ceará, foi encontrada e devolvida à mãe. A iniciativa também ajudou em buscas aqui no DF, em Minas Gerais e no Ceará. É isso, Vanessa. Volto com você. Obrigada, Jéssica. Bom trabalho para você. Veja a seguir. Está no Diário Oficial o decreto que cria o Monumento Natural Cavernas de São Desidério, na Bahia. E mais, tem novidade na plataforma Comunica.br. A gente conta tudo já, já, após o intervalo. Estamos de volta. 21 cidades brasileiras com população superior a 1 milhão de habitantes serão beneficiadas com um levantamento sobre mobilidade urbana. Quem traz esses detalhes para a gente é a Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O estudo de mobilidade urbana é fruto de uma parceria do BNDES com o Ministério das Cidades e faz parte da Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, traçada pelo governo federal. Com essa estratégia, o governo pretende reduzir o déficit de investimento no setor de transporte público, que, segundo um estudo divulgado no ano passado pela Confederação Nacional da Indústria, tem um déficit de 300 bilhões de reais. Esse levantamento tem, entre as 21 cidades das quais participam desse estudo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Campinas e Santos. O BNDES vai investir cerca de 28 milhões de reais nesse levantamento, que vai ser realizado pela consultoria Bem Company e vai ter duração de 12 meses. Com o levantamento, vai ser possível viabilizar e mapear projetos de mobilidade urbana, como, por exemplo, trens, metrôs, BRTs e VLTs. A gente lembra a importância do transporte público em grandes metrópoles. Ele reduz a emissão de gases poluentes, o trânsito, também o número de acidentes e, além disso, amplia o acesso a oportunidades e serviços, diminuindo as desigualdades socioeconômicas. Vanessa, volto com você. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom dia para você e bom trabalho. E olha, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que cria o Monumento Natural Cavernas de São Desidério, que fica no município de São Desidério, no estado da Bahia. Essa área tem cerca de 16.200 hectares. Olha que coisa linda. O território abriga um complexo de cavernas de extrema relevância para a ciência, conservação da biodiversidade e comunidades locais. Já quero conhecer. E, então, a gente vai aproveitar para conhecer algumas ações federais nesse município de São Desidério, que abriga essa nova unidade de conservação. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência o que o governo federal está fazendo em cada cidade ou região do país. Então, vamos dar uma olhada aqui no telão. São Desidério, na Bahia, tem uma população de cerca de 32 mil habitantes, quase 33 mil habitantes. Isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Essa região é de grande importância para o meio ambiente. O município foi o alvo, no ano passado, de 44 ações de fiscalização ambiental que resultaram em 17 infrações registradas e 9 embargos realizados. Fiscalização, isso é importante. O apoio ao agronegócio, olha aí, também é foco do governo federal. Somente neste ano já foram assinados 124 contratos de empréstimo, que somam aí mais de 292 mil reais em recursos liberados. São Desidério tem ainda 6.400 famílias atendidas aí pelo programa Bolsa Família, com um valor médio de benefício pago por volta de 688 reais. Mais informações importantes que você pode acessar no gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município, alguma região, alguma cidade vizinha, o que for do seu interesse. E ainda sobre o comunica.br, a plataforma da transferência ativa do governo federal, ela já alcançou a marca de 2 milhões de acessos e tem novidade no portal. Quem explica para a gente é o repórter Dimas Soldi, que está em São Paulo e vai ter essas informações. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, tendo em vista os alagamentos no Rio Grande do Sul, foi inaugurada, então, uma nova aba nessa plataforma. Com isso, todas as informações, as ações, respostas do governo federal em relação a essa tragédia no Rio Grande do Sul, já estão disponíveis para consulta. O Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado, no início do ano passado, passou por uma forte estiagem e o governo federal destinou 2 bilhões e 600 milhões de reais ao estado gaúcho. Depois, começaram os alagamentos e o governo federal destinou mais 400 milhões de reais como crédito para financiamento agrícola. Todas essas informações estão detalhadas já na plataforma Comunica.br. E até o fim deste mês serão inseridas mais informações relacionadas a outras tragédias, outros eventos climáticos que aconteceram em mais sete estados. O Comunica.br foi criado no final do ano passado para dar mais facilidade às ações do governo federal, mais transparência a essas ações, a essas informações. É possível consultar, por exemplo, as informações relacionadas ao Mais Médico, ao PAC e também ao programa Minha Casa Minha Vida. Vanessa. É isso mesmo, Dimas. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E sexta-feira é o dia do quadro Fé no Brasil, quando a gente destaca algumas notícias divulgadas ao longo da semana que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos dar uma olhada então? Vamos começar com a economia. Vamos ver. Na terça-feira, o IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, somou 2,7 trilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Esse valor representa um aumento de 0,8% em comparação ao trimestre anterior e de 2,5% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Com esse resultado, o FMI já projeta que o Brasil deve subir uma posição no ranking das maiores economias do mundo este ano, chegando à oitava posição. Maravilha. Vamos dar uma olhada na outra boa notícia da semana? Agora vamos falar de comércio exterior. A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de 8,5 bilhões de dólares em maio. E isso significa que o país segue exportando mais do que importando. De janeiro a maio, esse superávit já soma quase 36 bilhões de dólares. E por fim, um dado sobre a agricultura. Os créditos disponibilizados pelo governo federal por meio do último plano safra já ultrapassaram o valor de 373 bilhões de reais. Olha aí que maravilha. São recursos que estão financiando desde grandes produtores até trabalhadores da agricultura familiar. Boas notícias para a gente encerrar a semana. Mas a gente não encerrou o jornal, não. Essa notícia agora é importante. A gente está na Semana do Meio Ambiente. E na última quarta-feira, 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O governo federal apresentou importantes avanços, medidas para a preservação dos nossos recursos naturais. E quem vai detalhar melhor esses resultados, essas ações, é o André Lima. Ele que é secretário extraordinário de controle de desmatamento e ordenamento ambiental territorial no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes aí, espectadores do jornal. Secretário, na quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela fez uma coletiva longa, extensa, anunciou diversos números, alguns positivos, alguns que a gente ainda tem que ter atenção. Mas ela anunciou uma queda de 40,5% no desmatamento da Amazônia, 12,9% no Cerrado nos cinco primeiros meses deste ano, certo? O dado que mais chamou a atenção foi justamente essa queda no Cerrado, onde o desmatamento vinha subindo aí, né, ao longo de 2023. Eu queria saber com o senhor quais são as medidas que o governo está tomando para a gente conseguir, que a gente conseguisse aí alcançar esse resultado positivo no começo do ano, secretário. Sim, de fato, a gente está verificando, principalmente nos últimos dois meses, abril e maio, uma inflexão na curva, que vinha sendo uma curva de alta no ano de 2023, uma alta expressiva do desmatamento no Cerrado em 2023. Mas a gente está analisando os dados do INPE, ele vem mostrando trimestralmente, até o final do ano, o crescimento, ele foi sendo, vamos dizer assim, ele foi sendo revertido e, a partir de março, já abril e maio, a gente começou a ter um decréscimo, né? Vamos dizer assim, ainda é cedo para dizer que, de fato, o desmatamento começou a cair de maneira substancial, substantiva, mas já é um bom sinal que já revertemos a curva de alta, né? E vamos continuar com, uma das medidas é o aumento da fiscalização, com certeza, mas uma outra medida muito importante é o diálogo que nós estamos fazendo cada vez mais forte com os estados, né? Por quê? Porque os governos estaduais são os governos estaduais que autorizam o desmatamento, sobretudo aí nessa região do Cerrado, e quase metade do desmatamento que vem ocorrendo nos últimos dois anos, três anos, são desmatamentos autorizados. Então, na verdade, o que aconteceu é um aumento expressivo de desmatamento autorizado e, com isso, o desmatamento legal somado ao ilegal teve um crescimento. A maioria do desmatamento há três, quatro, cinco anos atrás eram desmatamentos ilegais e agora aumentou o número de desmatamento legal. Então, a gente está trabalhando com os estados como combater principalmente o ilegal e, com isso, a gente reverte a curva e começa uma queda. Vamos continuar trabalhando muito forte com os estados, em parceria com os estados, para constranger, fiscalizar e restringir o desmatamento ilegal, que esse é o objetivo nosso. Entendi. E esses resultados, será que eles apontam aí que a gente vai ter capacidade de cumprir essa meta de desmatamento zero até 2030, essa meta anunciada pelo presidente Lula? É uma meta bastante ousada. Na Amazônia, a gente já está no acumulado de um ano e meio, com quase 60% de redução do desmatamento. A nossa meta para 2026 e 2027 é chegar a pelo menos 80% de redução de desmatamento na Amazônia. Ou seja, o desmatamento remanescente já está próximo, pode chegar próximo a 20%. E, de 2027 até 2030, vamos trabalhar, vamos dizer assim, apertando os parafusos, fazendo o ajuste fino para a gente chegar aí próximo do desmatamento zero, que, com a regeneração florestal, o que acontece? E os investimentos em restauração florestal, a gente vai, vamos dizer assim, a compensação chega a zero, pelo que se restaura e o desmatamento remanescente, residual. No Cerrado já é mais difícil, por quê? Porque tem uma taxa de desmatamento legal que chega a 40%, 50%. Nós vamos ter que trabalhar instrumentos econômicos, incentivos, para desestimular o desmatamento autorizado, legal, e estimular a conservação ambiental. Esse vai dar um pouco mais de trabalho, porque nós vamos ter que ser criativos, nós vamos ter que encontrar recursos para ajudar o produtor rural, o agricultor, seja ele familiar ou o agricultor patronal a investir em melhorar a produção nas áreas já abertas e não expandir produção em cima de novas áreas. Esse vai ser o grande desafio. A gente acredita que é possível, vai exigir uma forte articulação, governo federal, governo dos estados, setor privado, setor financeiro que investe, que financia os desmatamentos e os compradores também, sobretudo o Brasil aumentando exportação no setor agrícola. O exportador está cada vez mais restringindo compra de produtos oriundos de desmatamento. O conjunto dessas operações e dessa estratégia é que vai fazer com que a gente possa chegar no desmatamento zero em 2030. Nós estamos na rota e acreditamos ser possível. O senhor falou muito do Cerrado, que esse bioma é importante, todos os biomas, cada um tem a sua importância até para o balanceamento de tudo isso. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, eles lançaram esse pacote de ações de combate à mudança do clima e à conservação ambiental. Agora, em que o senhor acha que o senhor pode destacar da preservação dos biomas? Qual ação que você acha? Quais ações que o senhor acredita que sejam as mais importantes? Olha, foram realmente um pacote com várias medidas muito importantes. Eu vou destacar três ou quatro. O primeiro é o decreto que trabalha com a política nacional de bioeconomia, ou seja, nós vamos canalizar investimento na geração de emprego, renda, oportunidade de negócio, prosperidade econômica com recursos ambientais, recursos da natureza, com uso sustentável da nossa economia florestal, manejo florestal, uso da biotecnologia, ecoturismo. Então, esse é um decreto muito importante que vai agora viabilizar a implementação dessa política. Um outro tem a ver com florestas públicas. Mais da metade das florestas na Amazônia são florestas públicas, onde ainda tem muito desmatamento. Ali, nós estamos trabalhando a possibilidade de novas destinações sustentáveis para essas florestas públicas e o Ministério de Meio Ambiente passa a ter agora, junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, a possibilidade de destinar áreas para comunidades tradicionais. São comunidades que usam milenarmente, secularmente, as florestas de maneira sustentável e são guardiões dessa floresta. Esse é um outro decreto importante que foi aprovado. E eu destaco, por fim, o grande pacto de governadores para combater os incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal, que depois nós vamos expandir para outros biomas. Mas, esse ano, existe um risco alto. Inclusive, no Pantanal, a gente já está vivendo dificuldades em relação à questão dos incêndios por força das mudanças climáticas e da transição entre o fenômeno El Ninho, que causou aquela seca na Amazônia ano passado, e o fenômeno agora Laninha, que é o inverso do El Ninho esse ano, causa a seca no Pantanal. Então, em função desses dois movimentos climáticos, nós vamos ter que fazer um investimento muito forte em ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios. Portanto, nós trouxemos ontem governadores da Amazônia e do Pantanal assinando esse pacto para que a gente trabalhe junto. Nós vamos ter que trabalhar mais, melhor e mais coordenado, junto com os governos estaduais, para poder enfrentar, junto com o Ibama e o ICMBio, os incêndios florestais do Pantanal e na Amazônia. E ontem, esse pacto foi assinado com o presidente Lula. Maravilha! Muito trabalho pela frente. Eu agradeço demais a oportunidade. A gente entrevistou o André Lima, ele que é secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Fico à disposição. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Mas o Canal Bob segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas, serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto